Eu quero trazer o resultado da enquete, pode jogar na tela para a gente, por favor. Tivemos quase 850 votos, e a pergunta foi, governos de esquerda acabam com a segurança? Tivemos 96% de pessoas que votaram com certeza, 2% acham que não acabam, e 2% não sabem dizer, mas a maioria maciça das pessoas corrobora com o comentário nosso, de forma geral, e eu gosto sempre de salientar que isso mostra o nível de quanto aquilo que nós falamos tem alcançado o nosso público, o quanto nós conseguimos dialogar e interagir com ele. Então, boa parte já entende, boa parte do nosso público a gente percebe que já entende muito da guerra cultural, entende das questões ideológicas que envolvem a política nacional. Então, obrigado pela sua participação, você que participou aí da enquete, e eu vou passar aí o comentário, a despedida para vocês, alguns segundos para vocês se despedirem do programa de hoje. Primeiramente, agradecendo a participação de todos, fazer aquilo que eu tenho feito essa semana com os outros participantes, desejando um feliz 2024, que possa ser um ano melhor do que foi o anterior. A gente sabe que há uma série de desafios, a gente fala até brincando, antes de começar o programa, nos bastidores, antes de começar, o Renato até brincou assim, pô, espero que a gente não se conheça pessoalmente, como é que foi, Renato, você falou? Uma cadeia em Brasília, não é isso? É, no pátio de uma cadeia em Brasília. A gente vai falar, o pior cenário não, o pior cenário é a gente se encontrar no Lago de Fogo, não é isso? Exatamente, no corredor de fuzilamento, né? Então, a gente brinca com a situação que o Brasil está passando, infelizmente, e eu faço votos, né, de que falo até particularmente pela minha própria vida, alguns sabem pelo que eu tenho passado também, o próprio Bismarck que teve preso, eu fiquei, estou há algum tempo aí longe, separado da minha família também, então, cada um aí investindo a sua vida, gastando a sua vida em prol daquilo que acredita, e é sobre isso também, como eu falei para os outros comentaristas, quero transmitir isso a vocês também, agradeço não só a participação de vocês aqui no programa F5, mas o engajamento e o investimento da vida de vocês, que é quase algo ministerial, em busca da verdade, em trazer clareza, esclarecimento para as pessoas que assistem vocês, Eduardo, Diogo, Renato, que está entrando aqui no time agora, agradeço por isso, agradeço por vocês, assim como eu, de certa forma, eu em outra esfera, mais artística e tal, agradeço vocês empenharem a vida de vocês em trazer esclarecimento para as pessoas e luz no meio da escuridão. Então, feliz 2024 e passo o comentário aí para vocês se despedirem do pessoal e aproveitar para fazer o jabá de vocês pessoal, dizer eventos, livros, publicações, plataformas, fiquem à vontade, começando pelo professor Eduardo. Bom, Paulo, muito obrigado, primeiro programa de 2024, a gente está no ano, cara, a gente tem muito para fazer, né? E a gente está aqui fazendo uma pitadinha de história, então quero te agradecer por essa oportunidade, dar um abraço grande para o Diogo, meu camarada, dar um abraço grande no Renatão, que eu não conhecia, porra, o cara desmistifica aquela história de que Baiano é lento, né, cara? O cara está ligado no 220, então é um prazer te conhecer, viu, Renato? Um aviso às pessoas, gente, chat de YouTube você resolve assim, você clica lá nos três pontinhos e bloqueia, aí fica uma maciez completa, desagradou o bloqueio e segue a vida, né? Porque a gente está aqui para isso mesmo. Agora, deixa eu dizer para vocês o seguinte, eu concordo e eu repito isso 500 vezes, a gente não pode bater num sistema desse tamanho de forma inocente, tá? Então, o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que contornar esse troço, e existem várias esferas e vários caminhos de trabalho para a gente fazer isso, tá? Então, eu gostaria de apresentar a vocês esse meu trabalho. Meu canal do YouTube é arroba Professor Eduardo Vieira. Eu vou fazer uma live hoje às 19 horas para falar sobre uma coisa muito concreta acerca disso, tá? Acerca de iniciativas pulverizadas de organização civil, que é um dos caminhos, uma das esferas onde a gente tem que atuar. Então, a gente vai falar só sobre isso. E eu gostaria de dizer a vocês com muito orgulho que eu lancei o meu serviço oficial de tutoria intelectual para crianças e jovens para a gente passar por cima das mazelas do sistema educacional, tá? Eu sou multitarefa, viu, Paulo? Eu jogo nas 11, então eu dou aula de computação ao mesmo tempo que eu dou aula de cultura para crianças e jovens e faço peça de teatro, né? E etc e tal. Eu estou sem... O negócio aqui é cara de pau. Então, vamos lá, gente. Apareçam nessa livezinha do dia de hoje, às 19 horas, no meu canal, arroba Professor Eduardo Vieira. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Uma satisfação, uma honra. Esse trabalho é absolutamente fundamental e a gente tem que vencer essa briga, né? Sempre em nome desse aqui, que é o meu chefão, tá bom? Muito obrigado a todos, é uma honra e até a próxima. Obrigado, Eduardo. Diogo Forjaço. Muito bom estar de volta, né? Esse programa tem uma pluralidade que é quase única. Tem muitos... Um pool de comentaristas muito grande, muitas visões diferentes. E isso é sempre muito enriquecedor. Então, para você achar novas ideias, que você concorda, novas ideias que você discorda, é importante ter novas ideias. Então, acho que toda essa pluralidade é sempre muito bem-vinda. Foi um prazer aqui estar com o Paulo, com o Eduardo, com o Renato, que eu não conhecia, né? Trouxe... Trouxe um... Abriu uma janela aí para algumas pessoas, enfim. Agradecer ao chat pela companhia. E é isso, gente. Começamos em 2024 aqui. O ano já começou, no F5 começou agora. E ele tende a ser mais rápido, no meu entendimento, do que em 2023. Só espero que ele seja melhor, né? Porque em 2023 foi bem ruim. Que a gente tenha alguns resultados positivos esse ano. Guardo, nutro sempre boas esperanças. Enfim, boa tarde a todos. Amém. Obrigado, Diogo. Renato. Eu quis dizer que foi uma honra conhecer os senhores, né? Porra, eu sou... Eu assisto o canal, né? De... Mudei de papel agora, de audiência, vim participar da contribuição. Então, quem quiser... Eu não tenho canal de YouTube, eu apareço no canal dos outros, às vezes. Quem quiser me seguir no Twitter, quem quiser me seguir no Instagram, é arroba R38TAO. É R de Renato e 38ão, né? Botei o mínimo de letras possíveis, porque tem toda semana, tem 3, 4 clones tomando dinheiro da galera com o meu perfil, né? R3, o numeral 3, o numeral 8, TAO. É... Se alguém quiser assistir o treinamento que eu mencionei aqui, tá de graça no YouTube, se quiser pagar pra ter suporte e tal, tem no Hotmart, bota lá, treinamento Bitcoin Blackpill. A mesma coisa o livro. O livro vende em dezenas de marketplaces, vende na Amazon, vende no Mercado Livre, vende na livradora Alexandre Costa, mas também você acha até editado no L de Liberdade, não precisa nem ler, você fica ouvindo lá. Tudo que eu tenho pra dar, tá à disposição aí de graça, aberto. Eu espero servir aí, enquanto os caras permitirem, e não nos eliminarem, né? A última ordem de Jesus foi eu ordeno que pregue a toda criatura, né? Infelizmente, quem diz a verdade geralmente termina crucificado como Jesus ou decapitado como João Batista, mas o nosso mestre nos ordenou, né? A gente não tem escolha, né? Tá certo, então. Obrigado, Renato. Obrigado, Diogo. Obrigado, Eduardo, pela participação de vocês. Até a próxima, na semana que vem, provavelmente. E obrigado a vocês que permaneceram com a gente até agora.